Ah, travei. Caiu o cara aqui do lado do lado. Olha o cara querendo bater aqui já. Você tá na casão? Tô. O cara tá onde? Tá aqui junto comigo. E um que eu quero sair lá embaixo. Toma! Ah! Ah! Muito bom, velho. Foi bom demais. Tem que achar uma arma aí. Doença, velho. Vai gravar essa merda. Pois é, mano. Fuderam o meu... Esqueci o meu. Ah, foi muito automático. Olha o cara tá aqui. Foi. Que bom. Foi, tá feito hoje, hein? E aí, se eu tiver. Ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou rushando, hein? Tem outro me atirando, me ajuda. Ó, peguei um. Eu só não sei onde o outro está. Tem noção de onde veio o tiro? Não. Vamos sair fora? Aí. Tá atrás de mim. Atrás, atrás, atrás. Ah, estou vendo. Foi, foi, foi. Deixa eu entrar aqui. Aqui no chão, aí no chão, aqui no chão. Ai, caramba. Vou tirar a granada. Ah, só tem dois, eu vou tomar dois. Toma? Não. Ai. Vamos sair, vamos sair e brigar. Vai, vai. Caiu direto, caiu direto. Ele está, e é esse que está aqui, ó. Ele acabou de matar o cara aqui. Ele está para cá, ó. Ele está com mais mais. É. Aí, é o cara aí, ó, na frente. É o cara aí, velho. Ele deitou. Ele está em S. S. Ele está deitado em S. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ganhamos. Até que fez!